Eu Reconheço Sua Voz Seu jeito de falar Pode ser manso ou forte Até em silêncio Reconheço onde ele está O ambiente fica diferente Algo tem que acontecer Quando ele chega é impossível Ninguém perceber Cura cego de nascença por completo E deixa a medicina sem explicação Ele toca na retina, examina E devolve a visão Ele chama pelo nome toda enfermidade Ele sabe a origem, a intensidade Se é nos ossos, nos nervos ou na carne Ele sabe Sabe quantos fios de cabelo você tem Sabe do seu pensamento e vai muito além Sabe quantos batimentos faz teu coração Sabe com antecedência o teu amanhã, irmão Ele é inexplicável, Deus forte e incomparável Seu nome é Jeová Visão de raio X Só ele sabe o que se passa com você Ele vê coisas que ninguém consegue ver No teu coração, no teu interior Ele já examinou Voz de drogão Quando ele fala, treme a terra, treme tudo Na palma de sua mão, ele segura o mundo Absoluto, inexplicável Totalmente adorável Sabe quantos fios de cabelo você tem Sabe do seu pensamento e vai muito além Sabe quantos batimentos faz teu coração Sabe com antecedência o teu amanhã, irmão Ele é inexplicável, Deus forte e incomparável Seu nome é Jeová Visão de raio X Só ele sabe o que se passa com você Ele vê coisas que ninguém consegue ver No teu coração, no teu interior Ele já examinou Voz de drogão Quando ele fala, treme a terra, treme tudo Na palma de sua mão, ele segura o mundo Ame absoluto, inexplicável Totalmente adorável Não tente entender Não tente indicar Não tente comparar Esse é o meu Deus Ele é Jeová Não tente entender Não tente explicar Não tente comparar Esse é o meu Deus Ele é Jeová Eu varei Eu varei Eu varei Eu varei Jeová Jeová Senhor Creation EuDei Visão de raio-x, só ele sabe o que se passa com você Ele vê coisas que ninguém consegue ver No teu coração, no teu interior Ele já examinou o poste de trono Quando ele fala, treme a terra, treme tudo Na bola de sua mão, ele segura o mundo Absoluto, inexplicável, totalmente adorável Jeová, Jeová, Jeová 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 Jeová, 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 Jeová